Quanto tempo demora para eu chegar no abdômen definido fazendo tudo corretamente? Vamos dar uma repassada então nos passos básicos para você conseguir estar na direção correta do abdômen definido e quanto tempo você vai levar para que você consiga ver exatamente o que você quer ver. Sempre lembrando que a Insider apoia aqui o nosso canal e no mês do consumidor, não, não é na semana do consumidor? Não, a Insider está fazendo o mês do consumidor com o cupom TWIN15, é um desconto excepcional, ok? O link está aqui na descrição, camisetas tecnológicas, na verdade roupas, porque vai muito além de só a camiseta. Dá uma olhadinha no link e usa o cupom TWIN15 só esse mês de março. Bom, pessoal, o abdômen definido com certeza é um tema extremamente quente, extremamente procurado. E isso se dá porque esteticamente é muito bonito e é difícil você conseguir. Então, a gente já tem que partir dessa premissa, porque senão você entra aqui e fala Poxa, Leandro, mas eu achei que ia ser fácil. Isso é a única coisa que não vai ser, por isso que as pessoas não têm. Em termos de desenvolvimento que vai te fazer chegar até lá, você pode se inscrever aqui no canal, clicar no gostei para mais dicas como essa, você precisa fazer um treinamento de hipertrofia para o abdômen. Leandro, eu já vi umas pessoas que são magras, têm a pele fina do abdômen e não conseguem definir. Pois bem, essas pessoas não têm massa muscular para tracionar, para empurrar essa pele. Claro que quando uma pessoa é magrinha você consegue ver isso de forma clara, mas uma pessoa mais gordinha às vezes ela não acredita, e isso é muito ruim, porque ela precisa acreditar que ela precisa de hipertrofia no abdômen para conseguir definir. Tem como você definir qualquer músculo não estando desenvolvido em nível satisfatório? Não. Então, como que eu treino o abdômen para hipertrofia muscular? Existem algumas maneiras, mas eu vou falar aqui de uma forma genérica, certo? Para que você saia daqui com alguma coisa, para pelo menos você conseguir começar a fazer direito e depois você vai aperfeiçoando. Poxa, mas para mim tem isso que eu aprendi, vou colocar em prática. Então, eu vou falar aqui uma coisa genérica, mas é assertiva. Então, uma boa prática. Treinar abdômen duas vezes por semana, não precisa todos os dias, mais ou menos uns dois ou três exercícios em cada um desses treinamentos. A escolha desses exercícios é prioritariamente supra e infra e menos oblicos. Então, vamos lá. Se você vai fazer quatro exercícios por semana, dois em cada treino, por exemplo, você poderia fazer supra e infra na segunda-feira e na quinta-feira você faria supra e oblicos. Então, você reforça mais o supra, mais o infra e menos o oblico, mas você pode treinar ele. Algumas pessoas que já tem mais desenvolvido ou que não liga para ter aquela entradinha, porque aquela entradinha é um oblico bem desenvolvido. Então, de repente até treinar menos do que isso. Por exemplo, treinar uma vez a cada duas semanas, quatro semanas. Aqui, como eu te disse, é a particularidade, cada aluno a gente trata de um jeito. Aluno da consultoria, que eu dou consultoria online, pessoal, de dieta e de treinamento. É só acessar leandotwin.com.br. Pois bem, duas vezes por semana tem que ser em dias separados, beleza? Então, você tem que dar pelo menos dois dias de intervalo. Então, veja como fica mais conveniente para você. Sempre coloca os exercícios de abdômen no final do treinamento, nunca no começo. Poxa, Leandro, mas se eu quero focar um músculo fraco, coisa que você já ensinou no seu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, que o link também está na descrição, eu não tenho o que fazer ele em primeiro no dia? É verdade. Se você quer focar, por exemplo, no bíceps, você começa por bíceps. Você não vai começar por tríceps, num dia de bíceps e tríceps, por exemplo. Mas no caso do abdômen a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o abdômen é um músculo que é antigravitacional e estabilizador de uma boa postura. Então, imagina que você está com ele fraco, você vai executar um agachamento livre, um levantamento terra, uma remada curvada. Com ele fraco você não consegue estabilizar bem, isso aumenta o risco de lesão, além de piorar a performance. Então, faça no final do treinamento, tá bom? Vou fazer mais ou menos quanto? Três, quatro séries para cada um desses exercícios. Leandro, vou de três ou vou de quatro? Depende. Você fez que quantidade de exercícios? Leandro, eu fiz três exercícios, eu escolhi fazer três exercícios. Poxa, então vai de três séries, tá bom. Leandro, eu escolhi dois exercícios, então vai de quatro. Que vai dar mais ou menos algo próximo entre oito a dez séries para cada treinamento. É um número bom. Para trabalhar para hipertrofia a gente vai fazer repetições mais baixas do que a maioria das pessoas fazem. Então, é muito comum a gente ver treino de abdômen com vinte, trinta, quarenta repetições. Isso é mais focado, pessoal, em resistência muscular localizada. Ah, Leandro, mas o abdômen é mais predominante de fibras vermelhas. Você está certo. De fibras aeróbicas, de fibras glicolíticas, de fibras do tipo 1. Maravilha, você entendeu conceitualmente correto. Mas a gente não vai estimular como o músculo é, a gente vai estimular como a gente quer que ele seja. E para a hipertrofia, pelo menos o que a gente tem de melhor das literaturas e mais tradicional, algo próximo de doze repetições feitas até a falha. Então, se você vai fazer um abdominal supra, faz doze e para, não é legal. É legal que você, então, adicione carga, já que você aguentaria fazer mais cem carga. Assim como você faz em qualquer exercício. Você está fazendo uma rosquinha concentrada, que está muito leve, você está fazendo vinte repetições, e você quer falhar em dez. O que você faz? Você aumenta o peso, não é? O abdômen é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Não fique inventando moda. Sabe onde o pessoal mais tem baixo desenvolvimento? Antebraço, panturrilha, abdômen. Sabe onde mais o pessoal muda a característica do treino de hipertrofia? Antebraço, panturrilha, abdômen. Então, trabalha igual. Trabalha ali com mais ou menos dez, doze movimentos até a falha. Isso para tudo. Excelente. Qual tempo de descanso eu uso? Ué, o tempo padrão. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Quanto mais intenso é o treinamento, mais você dá um tempo de intervalo maior. Para abdômen quanto é um tempo bom? Um minutinho pelo menos entre as séries. Está bom. Um minutinho está bom. Um minuto e meio, você fica muito cansado. Se você for um cara muito bem condicionado, quarenta e cinco segundos. Mas é mais ou menos por aí. Ah Leandro, mas assim eu não sinto queimar. Pois é, essa queimação é a quebra da glicose sem a presença do oxigênio que gera ácido lático. E o ácido queima, mas não está queimando gordura. Então, a gente está trabalhando aqui para hipertrofia muscular. Posso fazer uma técnica avançada de treinamento? Um drop set, um rest, um pause, um GVT? Fica válido, fica válido sim. Normalmente a gente não enfeita muito, no geral. Mas pode ser que se o seu músculo é muito pouco desenvolvido, pode ser que seja legal você fazer aí. Pois bem, só que não dá para só construir músculo, beleza? Eu tenho que também perder gordura corporal. Para isso, qual é o procedimento? Treinar pesado em todo o corpo, fazer cardio. Quanto de cardio? De novo, do mesmo jeito que eu fiz com o abdômen. O que eu dei para vocês? Eu dei uma bússola. A bússola tem quatro direções. Norte, Sul, Leste e Oeste. Quer dizer que se eu for para o Norte eu chego onde eu quero? Não, porque eu posso querer ir exatamente nesse ponto. E o Norte também vai um pouquinho para cá, mas pelo menos eu estou andando para o lugar certo. E o que eu quero dizer com isso? A bússola é a direção. Então, aqui a gente vai pensar que se eu te der um número, não é esse precisamente. Porque esse precisamente seria o GPS, o Waze. Só que eu não posso fazer isso. E não é porque eu sou do mal, não. É porque não dá. Imagina que tem milhares de pessoas assistindo e eu preciso dar um direcionamento genérico. Mas que pelo menos é um bom ponto de partida, igual eu falei no abdômen. Então, vamos lá. Vamos pensar em mais ou menos, mais ou menos, meia hora de aeróbico por dia. Vamos pegar o mínimo. Vinte minutos de aeróbico por dia, sete dias por semana, cento e quarenta minutos. Então, vai dar ali mais ou menos, umas duas horas, duas horas e meia por semana de aeróbico. Tá bom. É um bom ponto de partida. Eu falei, pode ser que no decorrer do caminho você vai falar, putz, eu preciso um pouco mais e tal, mas parte bem. Então, pense em você ter cardio, treino pesado e o treino de abdômen dessa maneira. Posteriormente você vai fazer uma dieta, e essa dieta é para redução de gordura corporal, que é uma dieta de macronutrientes diários e mais ou menos ali, dois gramas de proteína para cada quilo que você pesa, dois, três gramas de carboidrato para cada quilo que você pesa, mais ou menos um grama de gordura para cada quilo que você pesa. Você pode baixar um aplicativozinho, dieta e treino da Growth Supplements, é de graça, não tem pegadinha. Cadastra tudo que passar pela boquinha lá e ele vai te dar esse valor de macronutrientes que você vai calcular em cima do seu peso. Vou pegar, por exemplo, o peso 100 quilos vezes dois, 200 gramas de proteína, não de frango. Como é que eu calculo a proteína que tem dentro do frango? Não precisa, o aplicativo faz isso. E aí você vai eliminando gordura corporal. Lógico que pode acontecer alguns percalços, por exemplo, de estagnação e tal, mas a gente já vai falar sobre isso. Fazendo esse processo você está atacando a gordura de um lado e criando o músculo do outro. Quanto tempo então vai demorar para que eu chegue no abdômen definido? Cada pessoa tem um tempo. Você entendeu, por exemplo, que uma pessoa que já está com um percentual de gordura baixo, que já é aquele magrinho, sabe aquele cara magrinho que nunca treinou, mas ele é magrinho? Ou magrelo, como você queira chamar, não quer ofender. É uma pessoa que provavelmente vai definir mais rápido esse abdômen. Então ele pode demorar ali, de repente, olha o que eu vou falar agora, um ano, dois anos, fazendo 100%. Dois, três anos até quem sabe, depende do que ele imagina de resultado. E aqui é um negócio abstrato. Porque cada um pensou um abdômen definido aí. Um pensou marcadinho, o outro pensou rasgado, o outro pensou fibrado. Mas um abdômenzinho que é legal, o cara tira a camisa e fala, putz, estou bem. Então mais ou menos isso aí, pessoal, uns dois, três anos. E se for um cara que é gordinho? Pode ser que para ele demore até mais, principalmente se ele tiver pele sobrando. Então às vezes vai uns três, quatro anos. Leandro, isso é mentira que eu conheço um amigo meu que era gordinho, começou a treinar e em um ano ele definiu. Tudo bem. Então disse, aqui é um número genérico. E genericamente falando, uns três anos. Poxa Leandro, é demorado para caramba. É, é, eu concordo com você. E eu disse, temos genéticas e genéticas. Mas, mas um tempo bom de se pensar, dois, três anos. Para as mulheres pode ser até mais. Por quê? Porque é antinatural uma mulher carregar uma grande quantidade de massa muscular com baixo percentual de gordura. Então a mulher poderia levar quatro, cinco anos. Estou falando tudo de resultados naturais. Existe a possibilidade, Leandro, de eu não conseguir definir meu abdômen? Não sei. Muito gordo, genética péssima, sei lá, qualquer coisa. Assim, já trabalhou com algum aluno da consultoria que ele fez tudo 100% por qualquer tempo do mundo e ele não definiu o abdômen? Não, isso não tem como. Então essa é a única parte animadora do vídeo. Você vai definir o seu abdômen se você tiver uma boa estratégia, tiver persistência. Vai ser difícil, mas existe para todos. Sem exceção, Leandro? Sem exceção. Logicamente as meninas vão ter o dobro de dificuldade. Eu estou falando o dobro e olha, é bem o dobro mesmo assim. Por quê? Ah, mas ela vai perdendo gordura, 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 fazendo dieta, dieta, dieta. Verdade. Só que de repente ela fica muito magra. Então ela fica com as pernas muito finas, sem glúteo e ela desiste. E sempre pensem em harmonia. Estou com o abdômen definido, mas estou com o rosto muito chupado, muito magro, muito fino, muito com aspecto de doente. Não está valendo a pena nesse nível. Faz um bulking, ganha mais volume, mais massa muscular, volta para o cutting. E faz esse processo várias vezes para que você consiga chegar no abdômen definido com dignidade harmônica. E se você não entender, eu traduzo. Com shape bonito, por completo. Não dá para esquartejar o resultado. Ah, eu quero só o abdômen e o resto, dane-se. Não, isso não é estética. Isso daí é uma demência estética, é justamente o oposto. Só que você vai estagnar no meio do caminho como eu falei lá no vídeo. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui que vai explicar uma estratégia de dieta para quando você estiver estagnado. E é extremamente importante que você assista porque todos que estão assistindo, todos, e que estão gravando também, todos vão estagnar. E aí você consegue tirar a estagnação de forma rápida. Clique em aqui. Abraço.